Eu fiz uma canção há um tempo atrás, junto com um cara chamado Adrualdo Eiti É um caipira e peró, formado pela USP, formado em letras pela USP aqui em São Paulo Como gostaríamos que essa canção tivesse parado o tempo, que essa letra tivesse ficado lá atrás Que tudo isso que a gente está vivendo agora, fosse só um pesadelo para todos nós juntos Que já é uma hipotomia, não dá para ser pesadelo, todo mundo junto, sonho, quando você é junto, é realidade Então essa música chama-se Pega Pega, Veja Que Coisa, e foi composta há 25 anos, Veja Que Coisa recente Qualquer coisa eu enfrento, para ver este país, é em andamento O Brasil tá indigente, parecemos uns mendigos, implorando ao FMI, que corra pra salvar a gente Contra os grandes desonestos, ninguém nos ouve o protesto, quando chamamos o PROCON São quase todos desalmados, nunca estão bem humorados, e era tudo tão igual, quando ligávamos pro TECON A mercadoria traz muito ágil, em cada esquina há um pedágio, estão acabando com a nação A propina rola solda, do Olhapoque ao Chuí, essa coisa é muito séria, e eles não fazem nada não E aí, propina do Fiscal, Municipal, Estadual, ou Federal? E quem engole isso calado, acaba morto, mal falado, é de setra e coisa e tal O trocador nunca tem troco, quem pega ônibus fica louco, o bilhete custa tanto e mais um pouco, e permanece esse Disparade, quando o assunto é dinheiro, pouco adianta o lesado, implorar junto a SONAP E segue o povo nesse desgosto, enroscado em tanto imposto, pagando até o que não lhe cabe No país das CPIs, das pizzas recheadas e marmelada, ser honesto é um perigo, é valer só a metade E aí, propina pro Fiscal, Municipal, Estadual, ou Federal? Mas quem é rico, sai ileso, colarinho branco, nunca é preso, em território nacional Só prenderam o ladal, propina pro Fiscal, Municipal, Estadual, ou Federal? Se eu continuar aqui denunciando, a gente não termina esse encontro tão legal E isso é ilegal, propina pro Fiscal, Municipal, Estadual Obrigado Jorge Velho, obrigado Zé de Zilda, obrigado Teja, obrigado a vocês todos Obrigado Sérgio Cardoso, obrigado do irmãozinho da técnica, obrigado, prazer, prazer Feliz Natal para todos e que 2016 traga pra gente muita coisa boa E muita justiça pra esse país que está vivendo um momento tão difícil para todos nós Obrigado, 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 Raiva Ferreira Raiva Ferreira E estará bom